A Companhia Cômica, que saiu de BH e mudou a sede para Montes Claros, está com uma programação repleta na cidade. Na primeira apresentação, no seu lançamento, foram mais de 40 artistas dos mais variados segmentos, como música, dança e circo, que se apresentaram aí de forma simultânea na Praça da Matriz. Além dessa festa e desse lançamento, são muitos outros projetos. E quem vai apresentá-los aqui pra gente é o Nelson Júnior, que é diretor da Companhia. Nelson, boa tarde pra você. Obrigado por estar aqui no Balanço Geral, rapaz. Bom, obrigado a você, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores aí, que acompanham o Balanço Geral. É uma honra estar aqui de volta com vocês. A gente agradece pela presença. Agora só, Nelson, vocês mudaram aí pra Montes Claros recentemente, né? Por que vocês escolheram Montes Claros? Então, na verdade, porque a gente tem uma história com Belo Horizonte, mas a nossa origem é Montes Claros. Ah, que maravilha. A gente saiu daqui no final da década de 80, foi todo mundo estudar em Belo Horizonte, e a gente se agregou na companhia e agora a gente resolveu que está na hora de voltar a contribuir com Montes Claros e com o Norte de Minas com a experiência que a gente adquiriu lá fora. São quantos anos de companhia, Nelson? São 27 anos de companhia. 27 anos, é muito chão, hein? É muito chão. Muitos palcos por aí. É muito palco, é muita estrada, é rodando, mas uma história legal, bacana. E claro, com bastante prazer em contar e continuar apresentando. Com certeza, com certeza. É, agora, Nelson, vocês estão aí com esse projeto, esse projeto Histórico Vivo, Centro Ativo, Economia Pulsante. Como é que é esse programa, Nelson? Me conta aí, rapaz. O Centro Histórico Vivo, Centro Cultural Ativo e Economia Pulsante é uma proposta que a gente está trazendo para a cidade para ser aplicado dentro do espaço do Centro Histórico Vivo, do Centro Histórico de Montes Claros. Então, aquela região ali da Praça da Matriz, onde a cidade nasceu. A gente acredita que, com experiências que a gente já viu sendo implantadas em muitos lugares, a gente acredita que aquele espaço deve ser valorizado. E uma das questões que vai valorizar e ampliar a frequência daqueles espaços é a questão de uma programação cultural bem bacana, que vai ajudar a fortalecer as visitas. Agora, a gente está com foco na Praça da Matriz, começando com foco na Praça da Matriz, inclusive, aproveitando a reforma e propondo uma nova forma de ocupação da praça pela cidade. Que ela seja uma praça agradável, que a gente possa ir passear com a família, com os amigos. E ter aquele passeio gostoso na praça. E aí, a gente vai incrementando com a programação artística. Eu falo e... É artista, fala com as mãos... Eu estou acostumado com o microfone, ator de teatro, a gente fala direto, mas tudo bem. Então, a gente está propondo essa ação para a praça. Então, a gente está com essa programação. A gente começou o Explosão de Cores, que a gente chamou. No primeiro dia foi essa grande festa. Mais de 40 artistas. Mais de 40 artistas, muitos músicos, perda de pau, malabares, monociclo, pessoal do teatro também, da dança. Enquanto a gente está falando que as imagens estão passando, pessoal em casa, acompanhando daí. Aí a gente... Foi uma coisa linda, muito emocionante. E a gente continua com essa programação, só que agora a gente não consegue... A gente ainda não tem patrocínio, sabe? Então, a gente não consegue fazer desse tamanho todo domingo ainda. Então, a gente agora está fazendo pílulas. Mas esse domingo agora tem? Todos os domingos, até dia 30 de julho. O pessoal de casa aí pode anotar, hein, gente? Todo domingo, até 30 de julho, sempre terá uma ação, algumas apresentações na Praça da Matriz. De que hora, que hora? É sempre depois da missa. A gente não quer brigar com o padre. Ó, eu fiquei com isso. E todo mundo terminou ali a sua celebração, já vai ali para a praça, tem ali a sua apresentação. E aí já tem alguns comércios funcionando, né? Tem restaurantes, tem bares, que as pessoas podem aproveitar para esticar um pouco mais, se tiver necessidade, de almoçar, de tomar um drink, uma cervejinha, tomar um suco, um refrigerante com as crianças. Que a gente propõe uma programação bem família. É uma coisa bem calma, tranquila, bonita e prazerosa de estar. Isso é maravilhoso. A gente não é uma farrona, não. É coisas tranquilas, serenas, que alegram o coração, alegram seus olhos. Felicitam a família, isso é coisa bacana. E integra as pessoas, é sempre coisas que integram, que buscam. Tem trabalhos com crianças que são muito legais, as meninas das bolhas de sabão mesmo. É contação de história, é brincadeira, é jogos, é aprender a fazer bola de sabão. Então, são coisas bem legais. E aí, isso você vai estar fazendo em ouvindo músicas. Maravilha. São vários instrumentistas. Esse fim de semana mesmo, a gente tem um quarteto de jazz. Maravilha, adoro jazz. Que vão estar tocando. E, enquanto eles estão tocando, as meninas das bolhas de sabão vão estar ao lado, fazendo esse trabalho. Encantando visualmente. Encantando visualmente e encantando as crianças. Essas coisas ficam maravilhadas. Bolha de sabão é uma coisa que a gente não... Há quanto tempo... Não é só criança, não. Até pessoas que não fazem parte mais desse mundo, da infância, voltam no tempo e ficam ali. Despertar a criança dentro disso. Com certeza, lembrar. Exatamente, exatamente. É maravilhoso. Deixar essa coisa gostosa que tem a infância, voltar, experimentar e mostrar para os filhos que tem muito mais opções de brincadeira e de lazer do que só coisas que... Só a televisão, enfim. Internet. Internet. Internet, o pessoal fica ligado. Sim. E ter essa experiência de troca mesmo. Mas também, Nelson, além desses espetáculos, essas apresentações dominicais, da companhia, dentro do Centro Cultural vai ter algo assim que as pessoas podem esperar? Sim, sim. A gente está em uma programação variada de teatro, música, que vai ocupar o Centro Cultural durante alguns períodos do ano. É praticamente uma ação mensal, exceto agosto, que agosto é mesmo do folclore, né? A gente não tem como competir com eles. Mas agora em maio vai ter. E agora em maio a gente começa hoje, o pessoal de Bocaiúva, Bocaiúva, porque a gente não atua, a gente não quer atuar só em Montes Claros, não, a gente quer atuar na região. Isso é lindo. Então a gente quer fazer um trabalho na região, no norte de Minas, aí. Então a gente está fazendo isso. Aí hoje tem o ator Glicério Rosário, que vai estar apresentando um espetáculo que chama Pai. Um espetáculo lindo, que fala sobre a questão da paternidade, que discute aí essa relação da paternidade nos dias de hoje, essa ação diferenciada que os pais hoje têm com as crianças. E até o questionamento mesmo dos pais que realmente não assumem, né? Sim. Como é que é isso e quais são as consequências disso na vida de uma criança. Com certeza. Então é um trago lindo, emocionante, muito bacana. Vale a pena conferir. É, e o pessoal de Bocaiúva, os ingressos já estão à venda, a venda são pacotes de ingressos. Quanto maior o pacote que você comprar, mais barato fica. Fica a dica então aí, viu gente? Então tem que chamar a turma, articular a galera e fazer a compra antecipada, porque a partir de seis horas fecha a bilheteria e aí volta para o preço normal. Então aproveitar e correr logo. Tem que aproveitar e correr logo e comprar o seu ingresso com antecedência. É isso aí. Agora, as ações também serão desenvolvidas aí com foco no Norte de Minas e vocês estão aí recebendo companhias, espetáculos e artistas que se apresentaram em todo o Brasil. Isso acaba fomentando também a arte, a cultura e todo esse momento, né? É uma maneira da cidade também se ligar na produção artística fora da cidade, fora da região, porque tem muita coisa legal acontecendo e eu acho que essa troca, né? Você vê coisas daqui, mas você também vê coisas de fora, o que está produzindo no Brasil e no mundo, né? Enriquece, né? Enriquece para os próprios artistas e quanto para o público. E a gente está trabalhando só com nomes muito legais. Para agosto, para julho mesmo, a gente tem uma cantora lírica que se chama Silvia Clay, é uma cantora mineira, mas que tem uma carreira internacional. Hoje ela mora na Alemanha e faz ópera pelo mundo inteiro e ela vai estar aqui no dia 22 e 23 de julho fazendo uma apresentação muito linda no Centro Cultural. Isso é bacana. Agora, Nelson, vocês da companhia, gente, presta atenção porque eles aqui não estão brincadeira. Olha quantos anos de estrada, 27 anos de história. É muito tempo e muita história para contar. Agora, Nelson, vocês também já produziram outros espetáculos que foram sucesso em algumas capitais, inclusive foram premiados, né? Sim, sim. A companhia tem uma história com os prêmios. Graças a Deus a gente teve sempre uma boa relação com o público e com a crítica. Maravilha. É, a gente estreou as criadas, foi o primeiro trabalho da companhia que foi em 97, de lá para cá foram mil histórias, né? A gente já fez, já ganhou o prêmio em Coca-Cola, no teatro, em São Paulo, fizemos muitas temporadas em São Paulo. Já participamos de vários eventos nacionais e internacionais, né? Já tivemos fora do Brasil também com alguns espetáculos, com o Lúcio Cufusco, que é um espetáculo nosso que teve uma repercussão maior fora do Brasil. E sucesso de crítica e o Lúcio Cufusco também foi um sucesso de crítica, viu? Crítica e de público, que é o melhor. Sensacional. São uns espetáculos bem marcantes. A gente tem um histórico na história do Teatro Mineiro e do Teatro Brasileiro, né? Maravilha. A gente fica feliz demais com isso. Agora, como é que está a programação, Nelson? Me conta aí. Então, hoje tem o glicério, lá em Bocaiúva. Sim. Domingo agora, após a missa, tem o trio de... É, na Praça da Matriz. Domingo agora, na Praça da Matriz, após a missa, é tipo umas nove e meia, dez horas. Sim. Entre esse horário. A gente tem a pílula de uma explosão de cores na Praça da Matriz. E aí, essa pílula tem todo domingo até o dia 30 de julho, né? Todo domingo, desse mesmo horário, vai ter sempre intervenções artísticas na Praça da Matriz. E essa da Bola de Sabão é agora, domingo? É, agora esse domingo. Agora a gente tem as meninas da Bola de Sabão e tem o trio de jazz. Maravilha. Maravilha. Vai ser uma coisa linda. É sempre muito linda, muito emocionante. Semana passada a gente teve uma cantora lírica que fez um repertório de música especial só para mães. A Simone Santana, uma voz maravilhosa, cantando. E enquanto elas cantavam, o balé do estúdio Jaqueline Pereira se apresentava. Ah, que maravilha. E foi uma coisa emocionante. Foi um silêncio, assim. Todo mundo prestando atenção. Foi um silêncio emocionado, sabe? Foi o dia das mães, já está todo mundo, né? E veio aquele fuzerão, esses clássicos da música sobre mães, né? Então foi uma coisa linda. Flores, distribuir flores para as pessoas. Foi lindo, lindo. E esse domingo também vai ser muito lindo. Eu tenho certeza disso. Já queria te agradecer pela presença aqui no Balanço Geral. Leve o nosso abraço a todo mundo da companhia. Sucesso e que venham mais 27, mais 27, mais 27 anos de história, de sucesso e de prêmios também. Porque esse trabalho é brilhante. Vocês são merecedores, tá? É tão legal essa história, só para te dizer. O Explosão de Cores, ele mexeu tanto com as pessoas, que já existem várias cidades querendo, daqui do Norte, querendo que a gente faça o Explosão de Cores nas cidades. E aí a gente está aberto. As prefeituras, as pessoas que têm articulado, podem entrar em contato com a gente, que a gente negocia e leva o trabalho para as praças das outras cidades também. E deve levar sim. Então, gente, atenção. Domingo agora, na Praça da Matriz, a partir de nove, nove e pouquinho, logo após a celebração da missa lá, tem festa, tem celebração, tem explosão de cores, vale a pena prestigiar, porque essa turma aqui sabe muito bem do que faz, viu? Sabe muito bem, conhece muito bem o riscado. Parabéns. Obrigado. Obrigado mais uma vez você pela presença. Levo o nosso abraço para todo mundo da companhia. E qualquer novidade, Nelson, volta para a gente bater mais um passo. Com certeza. Obrigado você pelo espaço aí. Obrigado ao pessoal de casa. E aí, conto com vocês, gente. Domingo, lá na Praça da Matriz, e o pessoal de Bocaiúva, hoje, às 20h, lá no Centro Cultural Enfio.